Música Já pensou em usar sucatas tecnológicas para propor algo totalmente novo, colaborativo e de subversão aos usos comuns da tecnologia? Pois esse é o objetivo de uma mimosa, um carrinho que funciona como um dispositivo móvel que interage com o público e que produz, armazena e reproduz informações. Mimosa quer dizer mídia móvel, sociedade anônima. Ela é um computador que é móvel, só que o conceito de mimosa é mais profundo que reciclagem de computadores. Ela vai além. É uma ressignificação da máquina. Então tu vai pensar essa máquina que é um computador convencional que tu estava acostumado a usar em cima da mesa, fechado, sem poder mexer muito nas peças. Os usos que essas limosas recebem são vários e muitas vezes até inusitados. A diversidade de usos que a gente consegue dar para uma máquina velha, que já tinha sido jogada no lixo, que ninguém estava mais contando em poder usar ela. A possibilidade que ela tem ainda de ser usada, todas as possibilidades de recursos didáticos, educativos, pedagógicos que um computador velho tem, a gente vai documentando. Isso tudo fica armazenado nela. Eu uso essas máquinas como se elas fossem um personagem ou um cenário dentro de um jogo de produção literária, que é um RPG, que se chama RPG como nativo. E elas vão ter uma vida dentro dessa história, desse trabalho. Elas têm uma vida e todo esse tempo de vida delas eu vou documentando os lugares onde ela transita, as pessoas que interagem com ela, os conteúdos que a gente consegue gerar através dela, os problemas que acabam surgindo, por exemplo, os concertos que têm que ser feitos da máquina manutenção. As funções dessas máquinas podem ir de áudio, vídeo, foto, escrita e muito mais, dependendo do uso que o grupo envolvido quer dar. Ela já serviu como uma rádio comunitária para fazer programas sobre as próprias brincadeiras deles, por exemplo, eles estavam brincando com terra, fizeram uma padaria. Então o lançamento dessa padaria foi feito na rádio, que estava com ela, usando ela como uma rádio comunitária. E o menino de 15 anos, de 13 anos, fez um jingle para lançar a padaria das crianças de 4 anos. Ela também pode armazenar tutoriais, por exemplo, eu fiz um tutorial mostrando como fazer bonecas a Biomi. Então, passo a passo, assim, né? Eu fui montando a bonequinha e fui tirando fotos. Aí isso fica armazenado nela, as crianças vão ali, acessam essa pasta de fotos, vão vendo e vão fazendo. Então não precisa eu ensinar, não precisa nem estar junto, né? Quando ela está em um lugar e tem todo esse conteúdo armazenado, qualquer pessoa ou criança pode produzir coisas a partir desse conteúdo. O projeto Mimosa surgiu nos Estados Unidos, mas no Brasil ganhou mais profundidade e funções culturais e educativas, que são uma proposta para o presente e para o futuro. Parece que o uso desse conceito não é o mesmo que a gente está tendo no Brasil, né? Que aqui o uso está sendo mais filosófico, artístico, performático, educativo. Não é só a reciclagem, né? Não é só a ressignificação da máquina, mas também como tu consegue transformar isso em algo que faça mais sentido na tua vida, né? Como tu consegue criar em cima disso e como tu consegue fazer com que esse uso tenha mais sentido para ti, né? Como se tu conseguisse mesmo criar a tua própria vida e a máquina fizesse parte dessa criação. E não o contrário, né? Não é a máquina que vai dizer como é que tu deve se comportar. Música 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 Obrigado.